Ai, 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 é o canto do pregoneiro Que com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e carneiro Pô, cara, tinha certeza que tinha deixado aqui? É, igual daquela vez lá do DVD do De Volta Pro Futuro Que você falou que tinha deixado no rack e sua mãe encontrou debaixo do sofá Vai ver que você é idiota, velho Minha irmã tinha me dado e eu fui lá e tentei colocar aqui Numa dessas caixas, não sei onde tá direito Ai, caramba! Ah, que legal, cara! Ô, mas o que é aquela ali, hein? É umas antigüidades da minha mãe essa caixa aqui, velho Desde a época da minha avó Essa aqui, ó, é a... A Carmen Miranda, se lembra? Aquela das frutas na cabeça Fruta na cabeça, cara A Carmen Miranda, se lembra? A Carmen Miranda, se lembra? E aí, olha, eu estou dançando, eu estou dançando. Só lembro do Tom e Jerry. Putz, velho, eu sei que você lembra dela. Ela é aquela... deixa eu lembrar, velho. É aquela que cantava aquela música, sabe? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe. Você lembra? Nossa, não, 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 cara. É melhor nem lembrar disso aí, cara. Pelo amor de Deus. Mas, espera aí, deixa eu ver ela melhor aí. Ela é bonita, hein, cara. Mas essa saia aí, levantada, né? A saia segurando os peitos aí não dá, hein? Hum, ela ficaria mais atraente se usasse uma mini saia mostrando o meio, hein? Caramba, Maurício! Você está com o maior cara de maníaco, velho. As cantoras daquela época não se vestiam como piriguete como hoje, não. Quem está falando em piriguete, cara? Olha só, só acho que ela ficaria mais sensual, entendeu? Não precisaria nem rebolar, cara. Agora, isso aqui, cara, cheio de acessórios, meu amor, uma baianagem aí, cara, ó. Ficaria bem melhor se esse monte de mulando, né? Pesca, a mulher se vestia de baiana, é algo que era baianagem, né? Ah, mas por que logo de baiana, cara? Toda coberta lá, por que ela não se vestia de carioca, então, hein? Meu, cara, sem noção. Meu, se a mulher era bonita, natural, ela não precisa estar pelada para ser bonita. Ah, mas bem que devia soltar o cabelo, né? A beleza do seu rosto se destacaria se... Você vai tirar o turbante da cabeça da carne miranga? Não, não, que isso, dona Clara. Não, de spinny game, não, não, que isso. Me dê motivos aí, né? Que isso eu, né? Ah, vocês não lembram dela? Porque não era do tempo de vocês, né? Mas ela foi uma atriz muito famosa. Ah, mas quando a lembrança é sua mãe cantando Mamãe, eu quero, lá na cozinha, né? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Eu posso saber por que você estava mexendo na minha caixa? Não, eu só estava procurando o DVD do Kill Bill, mas aí a caixa grau na minha cabeça. Ai, Douglas, seu DVD está no rack. Meu, eu sabia que o DVD estava aí na caixa. Tá, 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 chega. Vamos lá pegar, vai. Mamãe, cara, vai. Ah, tá, 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 tá? Obrigado. Obrigado.